Pode me ajudar, irmão de Jesus. Pode me ajudar, irmão. Pode me ajudar, irmão de Jesus. 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 Pode me ajudar. Pode me ajudar, irmão de Jesus. 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 Amém, irmão de Jesus. Amém. Quando nós olhamos o que o texto bíblico nos diz, aqui em Primeira Reis, nós entendemos que Elias estava passando por um quadro de depressão. Imagina você, esse homem, um profeta extremamente usado por Deus, um homem que, por causa dele, 850 profetas profanos que não serviam ao Senhor morreram. Então, é um profeta que desafiou o sistema religioso que estava corrompido na sua época, desafiou o rei Acabe, a rainha de Isabel, que era uma feiticeira, que era idólatra, e esse homem teve muitos feitos, muitos milagres, teve muitas experiências com o Senhor, chegou a ser alimentado por corpos, mas agora ele está passando um tempo de deserto. Um tempo de depressão, por quê? Quando ele, diante de Acabe, diante de todo o povo de Israel, reúne todo o povo de Israel e diz assim, vamos ver quem é Deus. Se o Senhor é Deus, ele vai mandar fogo do céu. Se Baal for Deus, ele vai mandar fogo do céu e vai consumir os holocaustos dos seus profetas. Ele propõe esse desafio e os profetas de Baal, eles passam vergonha. Eles ficam lá a manhã inteira, clamando a Baal, para Baal responder suas orações com fogo do céu, para consumir a sua oferta em água. E eles começam ali a se mutilar, se cortar, que nós bem sabemos, quando há manifestações malignas, demoníacas, são sintomas que as pessoas têm, de ficar se mutilando, se cortando. E eles não têm sucesso. Então Elias, cheio de autoridade, poder com o Espírito Santo, faz uma oração de pouquíssimos segundos e fala, Senhor, mostra que há Deus em Israel. Aí imediatamente, o Senhor manda fogo do céu sobre aquela oferta, sobre aquele holocausto, que Elias já vem até molhado, jogado água em cima. E quando responde com fogo, o povo realmente compreende que só o Senhor Jeová é Deus. E aí eles destroem os profetas de Baal e se posicionam no querer do Senhor. E é interessante, depois que eles se posicionam no querer do Senhor, entendem o que Deus tinha para eles. Deus manda chuva, o tempo de esterilidade, o tempo de escassez passa, porque Deus estava esperando do povo uma posição. Só que esse homem, depois desse feito, depois de derrotar os profetas de Baal, depois de profetizar que ele ia chover e chove, ele recebe uma ameaça. Ameaça de Jezabel. E Jezabel diz, assim me façam os deuses e outro tanto, se disser que amanhã a estas horas não puder a tua vida, não puser a tua vida como a de um deles. Ou seja, ela falou, em 24 horas, Elias vai morrer. E Elias, mesmo experimentando a ameaça do poder de Deus, ele deixou aquela palavra em seu coração, ficou desanimado, perdeu a sua coragem e ele se retira para o deserto. Então ele andou um dia inteiro para o deserto, e aí ele dorme debaixo de um pé de zinho. Aí o anjo toca nele e diz, levanta-te e come. Só que Elias, depois, ele vai parar em uma caverna e ele se esconde naquele lugar. E é isso que a depressão faz. A depressão, ela quer nos levar para lugares escuros. Ela quer nos levar para uma situação de aparente conforto, para um lugar que a gente foge dos nossos problemas. E aí a gente vai resminuir só um pouquinho sobre a depressão e vamos retomar aqui nessa palavra. Mas eu quero ver aqui, quem já teve, quem já viveu ou teve na sua família, pessoas que passaram pela depressão? Todos, né? Todos. Porque a depressão realmente é um alto século. Porque a depressão, ela tem se enfado muitas vidas. Eu comentei aqui no estudo passado que eu perdi um tio assim, perdi colegas assim. A depressão quase levou dois amigos meus no período de faculdade. Mas a misericórdia do Senhor esteve sobre eles e eles venceu. Já vimos aqui, dentro dessa igreja, desta casa, o testemunho do Gabriel. O Gabriel falou do tempo de escuridão que ele estava vivendo e como, a partir de um posicionamento diante do Senhor, pedindo, liberando um perdão, ele foi curado. E hoje essa bênção aí na nossa vida, glória a Deus, mas todo mal é para ser vencido. E a palavra do Senhor nos dá autoridade para isso. Nós não vamos agora? Me ajude nas minhas fraquezas? O Senhor ajuda aqueles que estão me abrindo. Amém? Glória a Deus. Eu acho um tema muito importante, queridos. Precisa ser ensinado. Por isso que nós estamos transmitindo. Porque eu acho que vale a pena e tenho certeza que vai abençoar outras pessoas. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre a depressão. O que que é? A depressão é uma doença. A gente tem que aceitar e entender que a depressão é uma doença. Como qualquer outra. Não é sinal de loucura, não é preguiça e nem de irresponsabilidade. Eu acho que o maior problema não é só a depressão. É que as pessoas, quando elas estão próximas de pessoas que estão depressivas, Elas não levam isso em consideração e elas acham que é frescura. Porque a depressão, ela treina a energia das pessoas. Tira a motivação. E aí a gente começa a tratar com frescura algo que é muito sério. A pessoa está se isolando. Ela está indo para um canto escuro, um lugar escuro. Ela não quer contato com ninguém. Ela perde o ânimo de fazer as coisas. E a gente acha que é normal. Ah, é normal. É o jeito dele, né? Ele está estranho assim. Queridos, a gente precisa lutar esses sinais. A gente precisa lutar. Se a pessoa não é assim e ela está se tornando dessa forma, Algo na vida dela não está bem. E Deus está liberando essa palavra para a tua vida Para você ser carnal de bênção na vida de outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Amém. Então você precisa identificar isso. Ela pode morrer em qualquer fase da vida. Na infância, adolescência, maturidade e velhice. Então a depressão, ela pode atacar a todos. Não é questão de classe social, não é questão de estados. Não, é todos. E a gente precisa entender que nós, como foi dito no estudo sobre ansiedade, Somos corpo, alma e espírito. A depressão é uma doença que ela precisa ser tratada do lado espiritual. Sim, precisa. Precisa ser combatida. Mas também a nossa psique, a nossa mente também precisa ser tratada. Então a gente precisa de um acompanhamento espiritual. E a gente precisa também de um acompanhamento psicológico. Tá bom? Disponibilizar-se para uma conversa onde mais se ouve do que se fala, sem julgamentos desnecessários, pode ser a primeira forma de ajudar que precisa. Então a gente precisa desmistificar isso. Tem pessoas que, ah, ela não tá bem, ela tá se ensolando, vamos deixar ela no canto dela. Não. Tenha coragem, chega, joga aberto. Fala assim, meu, o que tá acontecendo? Você não é assim. Fala aí. Por que você tá assim? Você precisa de alguma coisa? Eu tô aqui pra te ajudar. Porque o apoio afetivo, queridos, nessa hora ele é muito importante. Para mudar qualquer quadro da depressiva. Encaminhar, mas é um tratamento especializado, essencial. O diagnóstico precoce é o melhor caminho para colocar a vida nos eixos outra vez. Então sim, precisa de um acompanhamento espiritual. E o espírito, como que a gente trabalha com o nosso espírito? Orando, falando com o nosso Criador. Só que pra nossa aula a gente precisa ler a palavra. A gente precisa, às vezes, de uma terapia. De um acompanhamento psicológico. Isso também ajuda. São ferramentas pra gente vencer esse mal. Bem? Pode passar, Gabriel, por favor. Olha a situação hoje. São dados recentes. Olha como está a depressão no mundo. 322 milhões de pessoas sofrem de depressão. Quase 4,5% da população do planeta. Então, é algo que pode ser ignorável, gente? Não pode. Não à toa, não à toa, estamos no setembro amarelo. Por quê? Por que o amarelo? Pra conscientizar as pessoas que a depressão, que a ansiedade, essas doenças psicossomáticas que entram na mente, elas não são brincadeiras. Elas precisam ser tratadas. Mais uma vez eu falo pros irmãos. Não é fechadura. Olha no Brasil. Essa taxa é de 5,8%. Então, é a maior taxa da América Latina. Quase 6% das pessoas estão depressivas. As mulheres são as mais afetadas. 5,1%. Enquanto a taxa de 3,6% está entre os homens. Então, as mulheres, devido às alterações de hormônios, que são maiores, são mais frequentes, e por a mulher ser mais sensível também a questões emocionais, são mais atacadas. Então, as mulheres precisam estar cuidando da sua mente, precisam estar atentas a qualquer sinal. Por que assim, queridos? A tristeza é um sentimento normal. A tristeza, sim, é um sentimento que às vezes é usado até pra nos deixar mais forte. Você recebe uma notícia triste. As coisas não saem do seu jeito. Você vai ficar triste naquele momento. Mas é naquele momento. Aquilo tem que passar. Como diz a palavra de Deus. O choro dorme uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas quando é a água mais constante, mas quando é a água que quer nos isolar, nos afastar das pessoas, a gente precisa entender esse sinal, entender que não estamos bem e que precisamos de ajuda. Bem? Glória a Deus. Pode contar, Gabriel, aí. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Essa é a segunda principal causa de morte entre pessoas de 15 a 29 anos. A depressão leva ao suicídio porque o inimigo, ele entra mesmo na vida da pessoa. Ele joga seta, ele joga darcos inflamados. A pessoa está triste, ela não está bem, ele joga mais setas ainda. Então, a pessoa está se isolando, ela não está bem, aí o inimigo está falando, ó, você não presta, você não faz a diferença na vida de ninguém. E aí a pessoa, para querer fugir daquele problema, não para tirar a sua vida, mas para querer fugir daquela situação, ela tira a sua própria vida. Porque ela acha que ela não está soando, porque ela acha que está atrapalhando, porque ela acha que ela não é digna de viver. Então, a depressão, ela quer acabar com a dignidade da pessoa. O inimigo usa muito isso, usa muito isso. E eu falo na minha casa, porque o meu irmão já falou que uma vez, o meu irmão mais novo estava passando uma situação, um quadro depressivo, e ele falou que o inimigo falou para ele assim, ó, na mente dele à noite, vai, se atira dessa casa. A casa dos meus pais é alta, um sobrado, se atira. Ele falou que na hora, Deus é maravilhoso e intervém sobre aqueles que nós estamos orando. Deus trouxe na memória eu, a minha esposa, o Calvão, que ele tem muito amigo, e ele entendeu que aquele pensamento não era de Deus para ele. E ele entendeu que aquilo era fora do normal. Mas quantas pessoas a gente vê caindo por esse caminho, entrando nessa, fazendo coisas absurdas, por quê? Por causa de uma certa marida. Porque o inimigo, ele não tem senso de justiça. Então, quantas pessoas estão vulneráveis, estão em estágio de fragilidade, aí que ele quer entrar e causar a destruição. O que a palavra diz em João 10, ele veio para o altar, não para ir? Mas nós servimos a Jesus que veio para dar vida e vida como? Glória a Deus. Eu tenho um paracá, mas eu criei dois irmãos que se enforcaram. Dois irmãos que se enforcam. E sempre das pessoas que tem depressão no mundo, buscam os tratamentos necessários. Por quê? Porque não tem essa discussão que nós estamos tendo. E aí, ah, gente, que aí coisa da minha cabeça, e aí, ah, é eu que não tô bem. Ah, vai buscar ajuda, essa pessoa só vai ficar escura. Mas não é isso. Amém? Glória a Deus. Pode passar, Daniel, por favor. Sintomas da depressão. O que é comum quando a pessoa tem esse quadro depressivo? Cansaço extremo. Então, aquela pessoa, ela perde o olho pra tudo. Então, ela se sente cansada, ela não quer fazer. Então, o que é normal? Você entrar numa casa de uma pessoa depressiva. Você vê a casa toda bagunçada, louça pra lavar, roupa pra lavar, pra recolher, objetos espalhados, porque ela não tem ânimo pra organizar. Ela não tem. Fraqueza, irritabilidade, angústia, ansiedade ex-arcebada, baixa autoestima. Quando você lidar com pessoas que estão num quadro muito profundo de depressão, você consegue olhar, ver que ela não tem briga no olhar. Você nota que ela tá sem propósito, ela tá desfocada, ela tá se sentindo realmente um peixe fora da água. Insônio, o sono de maturidade. Falta de interesse por atividades que antes davam prazer. E pensamentos pessimistas. Então, tudo é encarado com negatividade, isso é muito ruim. Isso atrapalha até o crescimento da pessoa. A pessoa recebe a oportunidade de uma promoção no seu trabalho, mas ela, se ela tá nesse momento de fragilidade, sabe como que vai vir na mente dela? Ah, se eu aceitar essa promoção, eu não vou dar conta. Ah, isso não é pra mim. E aí ela perde a oportunidade de crescer, de prosperar. Por quê? Porque ela não tá bem com si mesma. Então, por isso que a gente precisa ver como nós estamos com relação a nós mesmos. Porque a gente também precisa ter amor próprio. Precisamos nos amar também. Então, como que tá quando a gente olha pra nós hoje? Como tá com o nosso senso de realização hoje? Poxa, eu tô indo bem? Eu tô crescendo? Eu tô evoluindo? Ou eu tô sendo vítima? Eu me vejo como vítima como uma pessoa que não tem nada a oferecer. Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação pra entender a nossa situação. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Mais que tomas. Pensamentos frequentes sobre morte. Como eu falei, queridos, há o mundo espiritual. Nós que estamos aqui, temos compreensão. As pessoas que estão lá fora, muitas delas não têm. E aí elas acham que essa batalha com a demissão é algo só mental. É algo só na psique. E não é. Porque tem um lado espiritual. Porque um espiritual, o inimigo está atuando. E ele pode, a Bíblia diz, ele pode sobrar árvores inflamados. Ele pode propor pensamentos. Ele pode colocar situações que, muitas vezes, a gente servindo a Deus, a gente olha e fala, Nossa, por que eu tô pensando nisso? Eu sou homem de Deus. Eu sou uma mulher de Deus. Por que isso tá vindo na minha mente? Eu repreendo, Senhor. Eu não vou alimentar isso. Só que a pessoa, num momento de fragilidade emocional, ela recebe aquele pensamento perverso, maligno. Mas ela não tem força nem pra confrontar aquilo. E ela abraça. E ela deixa aquilo nortear algumas ações dela. E aí é uma porta pra ação maligna. Amém? Comportamentos compulsivos. Então, é aquilo que a gente diz. Quando as pessoas estão num nível de extremidade, seja pra muita coisa ou pra pouca coisa, onde tem que ter desequilíbrio, ali há uma ação maligna. A pessoa não vai estar bem e ela precisa se fortalecer e ela precisa vencer isso. Dificuldade para se concentrar. Então, não é só porque a gente tá na corredinha do dia a dia. A gente tem o nosso cansaço. Eu, muitas vezes, eu vou ler um livro, tô lá lendo um livro. Daqui a pouco, vem um pensamento aleatório. Eu falo, nossa, vou ter que ler de novo. Não, mas não é isso. Mas é quando uma coisa muito constante. A gente não tá conseguindo realmente ter um foco. A gente vê que toda hora a gente foge ao propósito. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Veja, poxa, por que eu não tô conseguindo ter foco nisso? Eu gosto de fazer isso? Problemas ou disfunções sexuais. As pessoas perdem o ânimo com relação ao sexo. Sensação de impotência ou incapacidade para os afazeres do dia a dia. Então, pincelamos um pouco sobre isso. Porque a pessoa realmente, ela perde o ânimo. Até daquilo que ela gostava de fazer. E aí, queridos, entra na palavra que nós estamos lendo. Porque aqui Elias, ele fugiu para o deserto. E depois do deserto, ele foi para uma caverna. Ele foi para um lugar escuro, onde ele encontrava refúgio. Onde ele encontrava uma certa proteção contra si. E muitas vezes, a gente hoje, podemos estar entrando em outras cavernas. E quais seriam essas outras cavernas? Talvez, no celular, ali nas mídias sociais. Ficar perdendo nosso tempo ali. No entretenimento, pessoas que passam a noite só jogando videogame. Só fazendo determinado tipo de coisa. Só assistindo série. Sabe, cada um reage de um jeito. Cada um busca uma caverna para se sentir seguro. Mas a caverna não é o lugar do homem e da mulher de Deus. Estudos comprovam que a depressão não promove apenas uma sensação de infelicidade crônica. Mas gera um risco maior de desenvolver outros problemas. Como doenças cardiovasculares. Ou seja, ela não afeta apenas a mente. A depressão pode afetar a mente. Mas depois ela afeta o corpo inteiro. Amém? Passa mais um, Gabriel, por favor. Casas da depressão. Então aqui temos as principais. Não são todas, mas as principais causas. O histórico familiar. Pessoas que estão em um lugar muito tóxico. Passam em um relacionamento muito abusivo. Passam por abusos. Violência doméstica. Vícios. Ela tem tendência a ser depressiva. Sabe por quê? Ausência de paternidade. Então ela não encontra com propósito. Ela não tem afirmação. Ela passa por crise de identidade. Aí ela não tem confiança. Que ela é capaz de realizar alguma coisa. Então isso interfere muito. Muito. Transtornos psiquiátricos correlados. Estresse crônico. Ansiedade crônica. Disfunções hormonais. Excesso de peso. Que a pessoa perde a autoestima. Sedentarismo e dieta desregradas. Os vícios. Se gavam a alvo, drogas. Então assim, são coisas que nós vemos já. Que o inimigo usa. Ele investe. Por quê? Uma pessoa presa ao vício é a escrava do vício. Sendo que nós temos um Senhor. Nosso Senhor é Cristo. A partir do momento que nós fazemos aquele vício. O nosso Senhor. Há uma porta para uma entrada maligna. Para uma posição demoníaca, inclusive. Então, se essas portas. Têm que ser todas fechadas. O uso excessivo de internet e redes sociais. Falamos disso. Traumas físicos ou psicológicos. Pancadas na cabeça. Problemas cardíacos. Enxaqueca crônica. Então, são algumas das principais causas. Vê se tem mais aí, Gabriel. E aí a gente entra nessa passagem que nós lemos no início. Sobre Elias. Então, Elias, ele se esconde na caverna. Nesse quadro de depressão. E como Deus trata a depressão de Elias. Diz aqui a palavra de Deus. Que o próprio Senhor falou para ele e disse. O que fazes aqui, Elias? Então, o Senhor pergunta. Elias, você está na caverna. O que você está fazendo na caverna, Elias? A caverna, Elias, não é seu lugar. Sai daí, Elias. Não é para você isso que Deus está falando. Você é uma mulher de Deus. Você não tem que ficar escondido. Você é a luz. E a luz, ela tem que brilhar. Aí Elias diz. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram teu conselho. Derribaram os teus altares. E mataram os teus profetas à espada. Eu fiz só. Me buscam a minha vida para me tirarem. Sabe o que Elias está falando para Deus? Senhor, eu sou uma vítima. Senhor, olha para o meu estado. Eu tentei dar o meu melhor, mas eu estou sofrendo. Estão me perseguindo. Então Elias, ele quer chamar a atenção para si. Só que Deus, queridos, Deus, ele conhece a cruz que ele dá para cada um de nós. E ele não vai dar uma cruz maior do que aquela que nós não podemos carregar. Então Deus já fala assim para ele. Sai para fora. E põe-se neste monte perante a face do Senhor. Então Elias está falando. Ah, eu estou na caverna porque eu sou uma vítima. Deus não quer essa desculpa. Deus não quer saber. Deus está falando. Sai para fora. Não é esse lugar que eu tenho para você. Não é essa posição que eu quero te dar. Não foi para isso que eu te levantei. Não foi para isso que eu te dei um dom, que eu te dei um talento. Que eu usei a tua boca. Não é para isso. Não é para se esconder. E aí Elias sai para fora. E esse que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que vendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E veio toda a agitação que Deus mandou naquele momento. Deus mandou. Mas Ele ainda não estava lá. Só que Deus estava bem na situação. Às vezes Deus está mandando algumas coisas para nós. A gente acha que Deus não está bem. Deus está bem. Deus está nos tratando nesse momento. Depois do vento veio um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que eu vi em Elias. Envolveu o seu uso na sua capa. E saiu para fora. E pôs-se em entrada na caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia. Que faças aqui Elias. De novo o Senhor perguntou. Veja só. Passou na vida de Elias naquele momento o vento. Passou um terremoto. Passou um fogo. Ou seja, momentos de tripulação. Momentos de dificuldade. Onde Elias esperava encontrar o Senhor. Mas ele não encontrava o Senhor. Só que quando tudo isso passa. O Senhor. Com uma voz mansa. Um vento manso. Ele fala para o Elias. Ou seja, às vezes a gente está dando tanta atenção para aquilo que está lá fora. Ou que está acontecendo à nossa volta. Que a gente não está sentindo a presença de Deus. Deus está falando assim ó. Ignora tudo isso que está passando. Porque eu estou aqui. Eu estou tentando falar. Eu estou tentando mostrar. Mas você não está vendo. Porque está muito preocupado com o que você está vendo. Queridos. Tenha fé no Senhor. A gente precisa ter fé. Se a gente quer vencer a depressão. A gente precisa ter fé. E fé não é sentimento. Fé é decisão. Eu decido crer. Eu sei que esse cenário que eu estou passando está difícil. Mas ele não vai me matar. Ele não vai me derrubar. Ele não vai me vencer. Porque meu Deus é maior que isso. Você não precisa sentir a presença de Deus. Você precisa crer que Deus está de você a favor. Aleluia. E aí ele disse. De novo falando para o Senhor. Olha lá daí. Senhor, tenho sido zeloso. Mas aí. Ele falando que ele ficou só como profeta. E por isso que estava tirando a vida dele. Deus fala. Vai e volta pelo teu caminho. Para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael sobre o rei da Síria. Também a Géu, filho de Nins. Um giras, rei de Israel. E também a Elisbeu, filho de Cefate. De Abel, meu lá. Um giras profeta em teu lugar. Sabe o que Deus está falando aqui para Elias? Elias. Você vai sair para fora dessa caverna. Esse lugar não é para você. Não é que eu quero te ver. E você vai abraçar o propósito que eu tenho. O propósito que eu tenho é. Você vai ungir um rei. Você vai ungir um profeta. Você vai ungir um discípulo. Você vai formar um discípulo ainda. Não é capoeiras. Você vai ter que trabalhar para mim ainda. Sabe qual que é a bênção que nós temos? Que isso. Nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Ou seja, Elias falou assim. Eu quero que o Senhor tire a minha vida. Era o que Elias queria dizer. Só que não é do nosso jeito. Não é da nossa bandeira. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E ela é muito melhor do que aquilo que nós cremos e esperamos. Porque Deus falou assim. Você quer morrer. Você quer ser recolhido. Você quer descansar. Mas o que eu tenho para você é propósito. O que eu tenho para você ainda é trabalho. Você ainda tem coisa para realizar. Você tem pessoas para formar. Pessoas para discipular. Então sai dessa caverna. Para de desculpas. Porque eu sou contigo. E eu vou te ajudar. É isso que Deus falou. Glória a Deus. É gostado que ele fugiu para não morrer na mão de Jezabel. Agora eu queria que Deus matasse ele. É incrível. É verdade, meu irmão. Fugiu para não ser morto. Mas queria que Deus seporei a sua vida. Que mal. E olha só. E olha só. Ela fala para Elias em 24 horas. Você vai morrer. E como foi. O homem sabe a Bíblia. Elias. Elias. Ele levou ele. Ele ficou com tanto medo da morte. Ele falou. Elias, não tem isso para você. Às vezes, queridos. A gente sofre muito com alguma coisa. Aí cai no assunto de ansiedade. Que nós falamos da última vez. A gente sofre por antecipação. A ansiedade vai sofrer por antecipação. É excesso de futuro. A gente coloca tanto medo em uma situação que muitas vezes não acontece. Lembra o que nós falamos aqui? 70% dos nossos medos com relação ao futuro não acontecem. E 25% das vezes em que acontecem, acontecem em um grau muito menor do que o esperado. Então não tenha medo do futuro. Esse excesso de futuro descansa no Senhor. Aleluia. Mas a depressão, ela faz o quê? Ela quer fazer você olhar para o passado. É ao contrário. Ela quer fazer você olhar para trás. A pessoa, quando está num quadro depressivo, ela começa a olhar as situações do passado que ela acha que é melhor. Naquele momento era melhor. Naquele momento ela era feliz. E aí ela não tem visão de presente. Então, de um ou outro lado, você perde a emoção do presente, de viver o momento, de desfrutar do momento. Porque a graça, queridos, está no processo. Não está no processo? Lembra que nós falamos aqui sobre ansiedade? Se Deus... Se o nosso Pai nos desse todos os presentes que nós iríamos ganhar ao longo da vida, quando a gente fosse criança, ia ter graça para nós? Não teria. Deus, Ele vai dando na hora certa, no processo. A gente precisa ir desfrutando dos processos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, não é tempo de fugir e se esconder na caverna. Amém? Amém. Vamos falar sobre mais uma pessoa que venceu a depressão, segundo a palavra do Senhor. Só pincelar aqui a história de Noemi. Noemi tinha marido, Emeleque. Emeleque, ele morreu. Seus dois filhos, Marlon e Kigan, eles morreram também. E Noemi ficou só com as suas duas horas. E ela perdeu a vontade de viver. Ela se sentiu desamparada. Ela fala para as suas noras, volta para casa. O Senhor vai ser convosco. Só que ele te fala assim, eu não vou. Eu não vou te deixar sozinha. Noemi é uma senhora. Noemi estava desesperançada da vida. Ela tinha perdido uma visão de futuro. Achou que Deus não tinha mais nada para ela. Ela falou assim, o melhor dessa terra. Eu já vivi. Já tive marido, já tive filhos. Agora não tenho mais. Não tenho mais alegria. Não tenho mais sentido. Só que Ruth falou lá para ela, eu estarei contigo. Ruth diz, não me instes para que eu te abandone. E deixe de seguir-te. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo. O teu Deus é meu Deus. Então Ruth, o posicionamento de Ruth, foi crucial para salvar Noemi. Porque Noemi, ela não ficou sozinha. Ela teve uma companheira. E quando elas retomam o caminho para Israel, Deus honra poderosamente a vida de Ruth. Deus honra bons posicionamentos. Não ache que Deus não está vendo porque Deus está vendo. Deus está vendo as suas decisões do secreto. Deus está vendo aquilo que você está fazendo com a mão direita, mas você não está mostrando com a esquerda. Deus está vendo as suas orações no seu quarto, quando você fecha a porta. Ele está vendo, ele está contemplando as tuas ações e ele vai te retribuir sobre elas. E aí o que ele faz? Preparou o marido abençoado, que é Boaz, para Ruth. Ruth tem um filho cuja descendência diria o próprio Cristo. E Noemi ganhou o neto. Noemi ganhou ali uma criança para ela cuidar. Noemi reencontra um propósito e alegria de viver. Por quê? Porque na vida dela teve uma Ruth. E nós que estamos aqui essa noite, nós precisamos ser Ruth. Nós precisamos ser as pessoas que incentivam. As pessoas que animam. As pessoas que puxam as outras. Que celebram as vitórias umas das outras. Precisamos ter esse tipo de pessoa. Pessoas que apoiem durante a jornada. Pessoas que não deixam ninguém para trás. Porque tem gente, queridos, que te ajuda. Ou que você ajuda. Tem gente que você ajuda. Daqui a pouco a pessoa está bem. Ela não olha para trás. Mas amém. Você fez a sua parte. Você ajudou. Só que tem pessoas que vão ter o coração, o sentimento de gratidão. Vão lembrar o que você fez. Vai falar assim. Em algum momento eu fui ajudada. Eu vou ajudar também. Eu vou abençoar também. Eu vou estender a minha mão também. E a graça, recebei a graça. Amém? Glória a Deus. Pode passar, Gabriel, por favor. Então, alguns versículos. Na palavra de Deus. Para nos trazer. Fortalecimento diante de um quadro de depressão. O próprio Senhor irá à sua frente. E estará com você. Ele nunca o deixará. Nunca o abandonará. Não tenha medo. Não desanime. Está em Deuteronômio, capítulo 38. 31, versículo 8. Salmos 42, 11 diz. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. No Salmo 42, foi quando Davi estava fugindo de Saúl. Saúl com aquela perseguição infundada. E por vezes, teve situações que Davi podia ter matado a Saúl. Mas Davi agiu de misericórdia. Davi não tinha feito nada contra Saúl. Mesmo assim, Saúl obrigou a fugir para o deserto. E Davi, ele se encontra nessa situação de amargura. Mas o que Davi escreve aqui? Eu não estou bem. Eu estou sempre perseguido. Eu estou sempre injustiçado. Mas, em alma, lembra. Lembra que tem o Deus. Lembra que tem alguém que está contemplando. Lembra que tem alguém que está te ajudando. Lembra que nós estamos de pé. Eu estou de pé ainda pela graça e misericórdia do Senhor. Amém? Pode passar, por favor? Como ajudar pessoas depressivas? Então, primeiro, claro, demonstrar apoio. Cria um acesso. Às vezes, a pessoa não dá aquela... Ela não vai dar liberdade, queridos. Algumas, sim. Mas a maioria não vai querer estar bem reservada. E você tem que mostrar para ela que ela não está bem. E que você apoie a ela, que você quer ajudar ela. Faça isso. Faça isso. Seja proativo. Escute o que ela tem a dizer. Fale sobre a depressão. Fala que é uma doença. Fala que precisa ser combatido. Que, infelizmente, é uma coisa normal nos dias de hoje. Mas que ela não pode aceitar isso sobre a vida dela. Que ela tem que romper. Que ela tem que passar por cima. Seja útil. Não ignore pedidos de ajuda. Não encare como testura. Não encare como testura. Leve a depressão à cérebro. Tem uma irmã da nossa igreja. A irmã... Oh, meu Deus. Fugiu o nome dela. Pada Sérgio. Ela perdeu o filho. O filho dela se suicidou com medicamento. E ele começou assim, se isolando. Se isolando no quarto escuro. Só jogando, só jogando, só jogando. Um belo dia tomou um monte de medicamento para tirar sua própria vida. Uma soelinha. Incentiva a busca por ajuda pastoral e tratamento psicológico. A pessoa precisa. Precisa de um psiquiatra. Precisa de um anonselhamento pastoral. De um abraço. Mantenha contato com a pessoa. Não fala assim, ó. Se precisar, sabe? Precisa, você me chama. Não seja essa pessoa. Não seja. Seja a pessoa que mostra interesse, mas na verdade não está nem aí. Ajuda mesmo. Mantenha o contato mesmo. Incentive a prática de passatempos. Evite palavras negativas. Encoraje a socialização com outras pessoas. É o que eu falei lá no início. Queridos, no momento de depressão, os laços afetivos são muito importantes. Eles criam mecanismos no cérebro que davam para a pessoa um pouco mais de coragem e força para arrumar. E para encerrar, a gente, fé para arrumar. Evangelho não é fingir que não existem essas coisas. Que não está acontecendo. Mas que você não vai se curvar a essas situações. Isso foi o pastor André Fernandes que falou. Peguei para mim. Então a gente fala, sirva a Deus, essas coisas não acontecem. Essas coisas são frescuras. Depressão e ansiedade é falta de fé. Não é falta de fé. Não é falta de fé. Bem, a gente tem que encarar que essas coisas existem. Encarar de frente. A depressão e a ansiedade não podem fazer parte do propósito de Deus para a sua vida. Não faz parte. A fé estabelece novas realidades. Ela rompe o natural. Ansiedade, depressão. Então, o natural da nossa carne é ter momentos de sangue. Ter momentos talvez de depressão, de ansiedade. Mas o sobrenatural para a nossa vida é muito maior que isso. É para correr, é para avançar. É para cumprir o propósito de Deus. E quero perguntar com esse versículo. Marcos capítulo 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que? Crê. Se podes, tudo é possível aquele que? Crê. Quem crê aqui? Crê. Ou essas pessoas que não conseguem avançar por causa do excesso de visão de futuro. Nem ansiedade, nem depressão vão fazer os nossos pararem. A gente vai ajudá-los. Eles também vão vencer para a glória do Senhor. Amém? Quanto que eu não posso ter esse ensino? Glória a Deus. Glória a Deus. Não vamos nos colocar de glória. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Deus. O glória. Senhor Deus e Pai, Deus também é santo, Deus maravilhoso. Papai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por esse ensino. Papai querido, nós entendemos, Senhor, que essas doenças, Papai, não são frescuras, mas elas são estágios, Papai querido, que atacam o Senhor no homem e deixem ele em um estado frágil, debilitado, Senhor meu Pai, ou o Senhor totalmente sensível, meu Deus, aos ataques, Papai querido. Senhor, em nome de Jesus, sintam alguém aqui, Papai querido, com sentimento, Senhor meu Pai, de tristeza profunda, de desânimo, Senhor, sofrendo por antecipação, uma ansiedade anormal, Senhor, profetizamos sobre essas vidas curas, renovo, ânimo do Senhor, coragem para avançar, Senhor, Papai querido, dá o pão, dá a água, Senhor, porque tem muita quilometragem ainda para percorrer, Senhor, nos dá sensibilidade aos nossos, às pessoas, Papai querido, na nossa volta, na nossa família, Senhor meu Deus, talvez no nosso local de trabalho, no nosso bairro, que estão, Senhor, passando por esse momento e estão sem forças para avançar, estamos sem forças para passar por cima, Senhor, dessa situação, Papai querido, nos ajuda a dar sensibilidade para perceber, Senhor, os sinais e ajudar as pessoas e ser canal de bênção na vida dela, meu Deus, em nome de Jesus, Papai querido, quero profetizar, Senhor, que nenhum dos nossos, Papai querido, ou o Senhor será vencido, Papai, por essas doenças, Senhor, mas que eles venham conhecer e servir ao Deus maravilhoso e verdadeiro, que nós servimos, que venham estar cobertos pelo Teu sangue, que venham, Senhor meu Pai, encontrar em Ti propósito para vencer, para romper, Senhor, para semear o Evangelho, meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado, abençoa cada um dos Teus filhos, leva todos em paz para os Seus lares, conceda, Senhor, o descanso dos justos, conceda uma ótima noite, um ótimo feriado, Senhor meu Pai, e que essa palavra sirva de alimento, que essa palavra, Senhor meu Pai, venha dar muito fruto na vida de cada um de nós, Senhor, nós oramos te agradecendo em nome de Jesus, Amém, Senhor, Senhor, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, estejam sobre todos, Amém, graças a Deus, a paz do Senhor.